48, gestão inteligente O Tangerina administra e os cria bota pra frente Soldado tá do teu lado e desenvolvendo crime Pra defender a favela, o Neota cospe 20 A boca fazendo fila, droga vende igual petróleo Na cobertura do mano, os fuzil tudo no óleo Tá rolando comentário que essa é a melhor gestão Só mulher que tiroteio, caçador de alemão Desce garrafa de gold, skank lança perfume Na rotina do bandido, putaria é costume Trabalhamos com a mente, cada um tem o seu pote Não precisamos se expor, pra mostrar que tamo forte Mas quem duvidar, que o bonde tá pesadão Vai ver o bagulho doido brotando na direção Granada, glock e rajada, R10 e parafal O vermelho da VK, tu vai entrar no metal Porque no 48, não tem papo pra alemão Fechamos com 31, fechamos com buchessão Soldado falou que aqui o bagulho é doido Bota a cara com o vermelho pra deixar troféu de novo Mano, Tangerina, que bota o bagulho doido Bota a cara com o vermelho pra deixar troféu de novo Bota a cara com o vermelho pra deixar troféu de novo Então, esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no 48, Tangerina é guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no 48, o soldado é guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Aqui no 48, o soldado é guerrilheiro Aqui no 48, o soldado é guerrilheiro